Olá, estou falando aqui de Milão, onde hoje a gente encerra a nossa participação na vidro. Esse ano a feira está na sua vigésima edição e segue reunindo os principais fabricantes de equipamentos, acessórios e soluções para o processamento de vidro. A gente viu aqui mais de 12 milhões de euros em equipamentos expostos. Alguns, lançamentos. Outros, reapresentação de produtos que já haviam sido lançados na feira da Alemanha, a Glastec, no ano passado. A gente viu também bastante tecnologia. Muitos são os equipamentos que se apresentam como preparados para a indústria 4.0, que é considerada a nova revolução industrial. A chegada da digitalização e dos seus recursos no processo produtivo. Mas a tecnologia esteve presente também nos estandes para melhorar a experiência de visitação de quem veio até aqui conferir as novidades. Alguns equipamentos que não estavam na feira em exposição podiam ser conhecidos por meio de realidade virtual e realidade aumentada. Um recurso super utilizado e teve um ótimo resultado. Bom, aqui a gente teve também uma agenda importante, que foi a reunião da comunidade de associações de vidro do mundo. Esse foi o segundo encontro desse grupo, que reúne aí representantes de Estados Unidos, Austrália, Rússia, diversas comunidades, além, é claro, do Brasil, que estiveram aqui dessa vez para discutir temas que estão na agenda do setor vidreiro do mundo todo. Normalização, formação e qualificação de mão de obra, sustentabilidade, reciclagem, enfim, assuntos que estão na nossa pauta e que com esse intercâmbio entre as diferentes associações que vivem realidades muito próximas em alguns quesitos muito diferentes em outros, é uma troca que pode ser bastante linda. Para saber mais sobre isso e sobre tudo o que rolou aqui na Vitron, fique ligado nos nossos canais e procure a próxima edição da Vitro Plata.